Música Imagine um lugar onde a esperança renasce e a transformação é possível. Esse lugar é a Casa do Pai, uma obra nascida do profundo amor de Deus, impulsionada pela fé inabalável da Igreja Pão da Vida e pelas mãos generosas de irmãos e irmãs em Cristo. Música Iniciada pelo coração visionário do Pastor Chico Chagas e da Pastora Jossanete, a Casa do Pai é mais do que uma obra social. É um refúgio para aqueles que precisam de uma nova chance na vida. Deus colocou esse projeto no nosso coração com a finalidade de tirar moradores das ruas e levar para este lugar. Hoje nós já temos uma construção de 4.800 metros construídos. Ao final, quando termina a ala feminina, nós vamos ter aproximadamente mais de 10.000 metros construídos. Concursos, profissionalizantes, restaurante, hoje já pronto para alimentar 70 pessoas. Instalações para dormir, para higiene pessoal, para 60 pessoas. Nós temos 46 banheiros na Casa do Pai, quadro de esporte, piscina semiolímpica, tudo isso para oferecer a eles um ambiente maravilhoso. Além de tudo isso, Deus já nos deu um micro-ônibus para levar eles para a praia, para a fazenda do Pai, onde também é feito ali um grande trabalho, que será um futuro projeto também para a restauração de vidas. Na Casa do Pai, são produzidos 1.200 litros de leite por semana e são doados para as comunidades próximas às igrejas Pão da Vida. Tudo isso com o seu dízimo, com a sua oferta. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus multiplique, que Deus encha a sua vida de paz, de saúde e de felicidade. Um espaço dedicado a irmãos que enfrentam a dura realidade das ruas e a batalha contra a dependência química. É um lugar onde a restauração e o resgate se encontram com o amor incondicional de Deus. Cada tijolo colocado e cada detalhe finalizado é um testemunho da fé e do compromisso de uma comunidade unida pelo desejo de fazer a diferença. Graças às doações e ofertas de todos que acreditam nesse projeto, a Casa do Pai está se aproximando da sua conclusão. Mas ainda há um caminho a percorrer e muitas vidas a transformar. Convidamos você a fazer parte dessa história. Sua contribuição pode ser a chave para abrir as portas da Casa do Pai, proporcionando lugar seguro e acolhedor para aqueles que mais precisam. Sua oferta ajudará a finalizar as obras e a garantir que esse projeto abençoado continue a cumprir o seu propósito. Juntos, podemos transformar vidas e mostrar que a esperança e a recuperação são possíveis. A Casa do Pai é um sonho realizado, um testemunho do amor de Deus e um farol de esperança para muitos. Casa do Pai, um refúgio de amor, um novo começo para muitos. Seja parte dessa transformação. Música Música Música